Olá, todas e todos vocês que estão chegando, essa é a live caros amigos, vivo caros amigos, vivos caros amigos, e hoje a gente vai receber essa pessoa especial, eu me arrumei todo, botei perfume para receber o presidente Lula, e estou super feliz dele ter aceito esse convite, fazer essa conversa, e eu vou dizer uma coisa para vocês, duas, primeiro, primeiro que eu quero dedicar essa live à memória de três vidas negras que se foram recentemente, o João Pedro Matos, temos o Miguel Otávio Silva e o Gabriel Rodrigues, que morreu ontem, o Gabriel Rodrigues é uma ativista, era uma ativista LGBT e era secretário LGBT do PT, três vidas negras que se foram, então eu quero dedicar essa live a essas pessoas incríveis, que se foram cedo desse mundo, tiveram uma breve passagem por aqui, e o segundo aviso é que assim que o presidente entrar, eu vou desabilitar os comentários, por causa das pessoas tóxicas, por causa das pessoas torpes, que estão dispostas a destilar seu ódio e disparar seus vírus de consciência, então não vou deixar esse desrespeito ao presidente, assim que ele entrar eu vou desabilitar os comentários, só para vocês saberem, tá bom? Vamos aguardar um pouco ele, creio que ele deve estar encerrando uma live, daqui a pouco ele entra com a gente, deixa eu ver se ele está aqui. Eu estou super feliz dele ter aceito o convite para ter essa conversa, eu acho que é um momento tão bacana, oportuno assim, bacana no sentido de oportuno, para a gente falar da gente, para falar das nossas coisas, para falar do Brasil, para falar do futuro, para falar do passado. Bom, recebi uma mensagem aqui dele dizendo que vai entrar, deixa eu responder aqui. Prontinho. Sejam bem-vindos, todas e todos, amigos, conhecidos, seguidores, eleitores, sejam bem-vindos, acho que vai ser uma conversa muito bacana a nossa. Tô esperando ele entrar, tá, gente? Porque, que bacana, eu tô vendo um monte de gente legal, várias pessoas, amigas, entrando para acompanhar essa conversa, espero que seja uma conversa bacana, vai ser. Lula é sempre um bom papo, Lula é sempre garantia de bom papo. Muitos amigos, obrigado, gente, muito legal vocês terem vindo, vocês terem entrado. Vamos ver, eu vou chamá-lo. Prontinho. Pronto. Estamos esperando ele agora. Querido, que prazer, que bom te ver, que bom, momento que eu vou desabilitar os comentários. Pronto. Que maravilha te ver bonito, que maravilha te ver bem, muito obrigado por você ter aceito esse convite para conversar comigo, muito obrigado. O Jean, é uma alegria poder estar conversando com você, e eu tava te vendo aqui, você ainda não tava me vendo, eu tava falando, nossa, como o Jean tá novo, acho que o Edilio renovou ele, sabe? Aí eu fico me vendo todo velho, eu falei, porra, eu acho que a diferença entre nós são 36 anos de idade, porra, que o Jean é muito novo, mas eu tenho acompanhado uma coisa tua e quero te dizer que você é sempre motivo de orgulho quando você fala alguma coisa, porque você é o inovador daquilo que o brasileiro precisa querer, precisa pensar, precisa brigar. Nós estamos precisando encontrar muita gente, muita gente que pense no futuro, que não esqueça o passado, mas pense no futuro. Então, é um prazer, querido, sou o seu servo aqui pra você perguntar o que você quiser, o que você quiser. Eu tava até com o currículo teu que eu queria saber o que esse cara faz da vida, eu nunca vi um letrado assim, porra, tão pouco tempo, tão letrado, eu sinto até que eu vou cobrar da dona Lindu, porque cara não me colocou pra estudar lá em Caréu, mas porra. Olha, primeiro eu quero te dizer que parte do meu letramento, do meu interesse pelo conhecimento se deve a você mesmo, de verdade, né? A mobilidade social que você fez, a transformação que você fez na sua vida, e depois a transformação que você fez no Brasil, através dos seus governos, das políticas públicas que você construiu, e que antes de você, o próprio partido, o PT, construiu com prefeituras, com governos antes, são políticas responsáveis pela transformação da classe social da qual eu venho. Então, não reclame com dona Lindu, não, porque você fez muito, você é parte dessa mobilidade social que eu fiz, eu e outras tantas pessoas. Bom, já deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho muito orgulho, é, as pessoas pensam, e eu acho que erradamente, que quem chegou à presidência da República em 2002 foi um homem, foi o Lula. Quando, na verdade, eu acho que é um engano imaginar. A pessoa física, a pessoa jurídica, chamada Lula, representava apenas um movimento que culminou com 2002, um movimento que foi criado muito antes, mas bem muito antes. Você veja uma coisa, eu trouxe uma foto aqui para te mostrar, você não vai ver. Isso aqui é uma passeata no meu sindicato em 1980. 1980, portanto, 22 anos antes de eu chegar à presidência, e a parte é o seguinte, conta a discriminação, sabe, do trabalhador ou da trabalhadora homossexual. Isso em 1980, numa manifestação de metalúrgicos, tá? Na verdade, eu sou o resultado de muitos movimentos, João. Eu, quando as pessoas, às vezes, se enganam e falam assim, o Lula fez tal coisa, na verdade, quem fez foi o povo brasileiro. Porque, não sei se você está lembrado, Jean, nós fizemos no meu governo 74 conferências, sabe, nacionais. Antes das conferências nacionais, tinha conferências estaduais, e antes das estaduais, tinha as municipais, para definirem as políticas públicas que eu ia colocar em prática no Brasil. Então, tudo, 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 teve a participação e teve a assinatura do movimento. Tudo, tudo que você possa imaginar é resultado da participação do povo. É isso que eu tenho o maior orgulho, e eu fui apenas o porta-voz de uma sociedade que estava em movimentação. Lamentavelmente, você sabe que a gente não conseguiu tudo, né? Que não conseguiu. Você mesmo sabe o quanto você é vítima, o quanto você é perseguido, o quanto você foi odiado por algumas pessoas. Mas eu acho que essas pessoas que te odeiam, embora eu não goste que ninguém odeie ninguém, eu acho que ser odiado por essas pessoas homofóbicas, eu acho que não é de todo mal, não. Assim, vai mostrando que você está certo, vai mostrando o lado que você está. Isso termina definindo, sabe, o lado bom do Brasil. A verdade é essa, o lado bom e tem um lado ruim. A nossa tarefa é continuar sendo o lado bom e tentar diminuir o lado ruim para que o Brasil tenha, efetivamente, a grande maioria absoluta de gente boa, gente comprometida com os direitos humanos, sabe, gente comprometida, sabe, com a sociedade como ela é. Eu fico pensando que o grande defeito do ser humano é ele querer que o outro seja igual ao que ele quer que ele seja. Ou seja, ele não admite conviver com a pessoa diferente. E eu acho que é no reconhecimento das diferenças que está a fortaleza do exercício da democracia. Eu concordo contigo. Lula, é muito interessante você trazer essa questão de construção coletiva e de todos os méritos, todos os trabalhos, todas as ações, trabalhos, conquistas, leis que o PT construiu ao longo desses anos todos para fortalecer a democracia no Brasil. e falar dessa mudança de percepção, né, de quando uma pessoa passa a ser amada e odiada. Você saiu da presidência da República com 87% de aprovação, né? Você fez a sua sucessora, a presidenta Dilma Rousseff. Na verdade, você interpelou o que havia de melhor no Brasil. Você foi alguém que interpelou, que acionou o que havia de melhor na nossa identidade, na identidade nacional. E o que há de melhor na identidade nacional tem a ver com as heranças ameríndias, das culturas ameríndias e africanas, né? Eu diria que é o que há de melhor. Não que os colonizadores brancos não tenham nos dado coisas boas. A língua portuguesa é uma coisa dessas boas que os colonizadores nos deram, certo? Mas você, os seus governos, interpelaram sempre o que há de melhor no Brasil. E o Brasil construiu uma imagem e uma reputação muito positiva aqui fora. O seu governo foi muito importante para os brasileiros vivendo fora do Brasil. Não houve governo melhor para os brasileiros vivendo fora do Brasil do que o seu governo. E você construiu relações internacionais poderosas, como os BRICS, né? A relação entre Brasil, Rússia, Índia e China. Ou seja, você construiu uma imagem sólida de um país em desenvolvimento, de um gigante diplomático. E isso se quebrou, isso se perdeu com a ascensão do fascismo, com a ascensão desse governo de incompetentes. Que recado você pode dar para os brasileiros vivendo fora? E o que você acha que vai acontecer? Você acha que o mundo vai construir em torno do Brasil um cintural sanitário? Ô, Gênero, obrigado por levantar esse assunto. E eu vou fazer uma introdução numa coisa. As pessoas no Brasil, lamentavelmente, muita gente que deveria conhecer a política não conhece, porque as pessoas são muito desinformadas. Você conta nos dedos da mão os jornais que em algum momento falaram bem do PT ou falaram bem de alguma decisão do PT. Ou seja, o PT nasceu contra a vontade da elite brasileira que historicamente consolidou a escravidão, era contra a escravidão, deu o golpe no Dom Pedro, fez a República, deu o golpe no Getúlio, fez a ditadura militar. Essa elite, ela nunca reconheceu o PT, nunca, nunca, nunca. O PT tem remado sempre contra a maré. E isso criou no PT um partido forte. Eu sempre digo que as pessoas não gostam do PT. O PT deve ter muito defeito, obviamente, nós somos seres humanos. Mas a elite que não gosta do PT é pelas coisas que as pessoas fez. É pelas coisas que o PT fez. É pela inclusão social que nós colocamos, sabe? E tinha pessoas como você que não era do PT, mas que todas as coisas que eram importantes, que eram pertinentes para o povo, você nunca se importou que era do PT ou não. Você votava e trabalhava. É assim que tem que ser. Então, veja, dia 25 de janeiro de 2003, eu fui para Davos. Eu tinha feito o encontro social no Rio Grande do Sul, onde eu falei da fome, e fui fazer o mesmo discurso em Davos. Naquele período, eu era o único presidente da República que tinha autoridade moral de ir nos dois blocos. Um porque eu era trabalhador, eu era sindicalista, e o outro porque eu era presidente da República. E falei o mesmo discurso nos dois, sobre a fome. Na volta, eu vinha conversando com o companheiro Celso Amorim que nós tínhamos que mudar a geografia política do mundo. Não era possível que a gente tivesse, em 2003, a mesma estrutura das Nações Unidas que foi criada em 1948. O mundo tinha mudado. Não era possível que as instituições de Brad Hoods continuassem sendo a mesma coisa, dirigida pelo mesmo país. Vou te dar um exemplo. Toda a África, junto, não tem a quantidade de delegados que tem a Suíça no Comitê Olímpico. Um país com 5 milhões, 6 milhões de habitantes, ou seja, é uma política de dominação histórica dos senhores da Casa Grande e do povo da Senhala. E eu achava que era possível mudar isso. E, para mudar isso, a gente tomou algumas medidas. Primeiro, fortalecer o Mercosul e mandar a Alca embora. Segundo, criar uma instituição multilateral na América do Sul. Criamos a UNASUL. Depois, era importante criar na América Latina. Criamos a CELAC. Depois, era preciso juntar a América do Sul e os países africanos. Depois, era preciso juntar os países da América do Sul e os países árabes. Depois, era preciso juntar o Brasil. Precisava saber da importância da China, da importância da Rússia, da importância da Índia. E aí, nós criamos os BRICS. E, além dos BRICS, nós criamos o IBAS, que era Brasil, África do Sul e Índia. A China queria entrar. A gente não deixou a China entrar, porque a China não era democrática. Ou seja, por essas atitudes que o PT tomou, o PT virou protagonista internacional. E eu não desrespeitava os Estados Unidos. Eu não era contra os americanos. Sempre os tratei com muita decência, mas eu também tratava bem o Putin. Eu tratava bem o Rujital. Eu tratava bem o Evo Morales. Eu tratava bem a Suécia. Ou seja, um chefe de Estado, ele não tem que gostar das pessoas. Ele tem que lidar com outro chefe de Estado pensando numa relação multilateral que seja boa para os dois países. E é por isso que o PT ganhou respeitabilidade. Eu sempre disse, Jean, que o Celso Amorim, quando eu deixei a presidência da República, o Celso Amorim era, sabe, de forma inequívoca, o mais importante chanceler que existia na política mundial naquele instante. E aí, depois dessa conversa, nós vamos poder discutir um pouco a minha viagem ao mundo árabe, a minha viagem a Israel, a minha percepção sobre a política de paz no Oriente Médio. Eu sei que é uma coisa de teu interesse, eu queria até que você tocasse no assunto, porque a minha tese é essa. Sem nenhum anti-americanismo, eu estou convencido, Jean, que enquanto os americanos for o tutor da paz no Oriente Médio, não haverá paz, porque ele é o tutor da discórdia. Todas as discórdias que existem no Oriente Médio é uma coisa que interessa politicamente e geopoliticamente aos Estados Unidos. Então, ele não tem interesse, ele não tem interesse, Israel é para os Estados Unidos, aquele termômetro que mede a febre do continente. É ele que faz das bobagens que os americanos não querem fazer, mas quer que aconteça. E eu cheguei a dizer que o povo de Israel quer a paz. O povo americano quer a paz. O povo palestino quer a paz. Quem não quer a paz são os governantes. Sim. As nações que lucram com aquela loucura. O Brasil chegou a propor uma reunião em Indianápolis que os americanos nunca quiseram fazer, porque os americanos não têm interesse nisso. Então, a gente pode aprofundar esse tema, porque é um tema que eu sei que te interessa e me interessa muito. E eu acho que os americanos, eles criaram um tipo de política que é o seguinte, aqui na América do Sul a gente vê isso muito bem. Os americanos, os americanos, eles não podem ter nenhum país na América do Sul que possa liderar a América do Sul. porque uma liderança na América do Sul vai criar um bloco e um bloco na América do Sul pode se tornar forte. Ele pode ser muito forte, ele pode ter mais força para negociar com os americanos, pode ter mais força para negociar com a União Europeia. É por isso que eles mantêm a divisão. O Uruguai tem que negociar sozinho, o Paraguai tem que negociar sozinho, o Brasil. Durante toda a história da América Latina e do Brasil, os americanos criaram a ideia que era a doutrina, que era transmitida, inclusive pelo Chávez, não sei se você sabe, o Chávez era professor da Escola Superior de Guerra da Venezuela. E as aulas que o Chávez dava, ele dizia para mim, era dizer que o Brasil era o inimigo. Não eram os americanos que eram o inimigo, era o Brasil que era o inimigo. Então, todos os países da América do Sul que têm fronteira com o Brasil, tinham o Brasil como inimigo. Tem medo do Brasil? Eu fui ao México muitas vezes, os empresários do México, já, eles têm medo de negociar com os empresários brasileiros e não têm medo de negociar com os empresários americanos. Para você ver a loucura que é, sabe, o medo criado pelos americanos ao longo de tantas décadas e séculos. Então, a minha briga era essa, era tentar criar uma força política aqui, que a gente pudesse ter um bloco, não era um bloco anti-americano, não era um bloco pró-China, não, era um bloco pró-América do Sul. Por isso é que nós resolvemos expulsar a Alca numa reunião em que estava o presidente Bush presente. Eu fui o cara que fez o discurso de que, tchau, tchau, Alca, nós vamos criar o Bé-Cosul. Foi uma coisa extraordinária. Quando eu cheguei na presidência, só para você saber, quando eu cheguei na presidência de 2003, o fluxo de comércio exterior entre Brasil e Argentina era 7 bilhões. Quando nós deixamos o governo, era 39 bilhões. e quando eu vejo que eu quero brigar com a Argentina, eu só posso dizer que tem muita ignorância nessa decisão. Tem, tem muita ignorância, muita estupidez, muita incompetência. Aliás, justamente por causa da sua política externa, uma política no sentido da paz, da construção da justiça social, é que Barack Obama chamou você de um cara. A gente não pode esquecer disso, justamente por causa desse papel que você cumpriu. sobre essa questão de Israel, a minha posição é muito parecida com a sua. Nós somos contra o colonialismo em terras palestinas, nós defendemos a autonomia do povo palestino, nós defendemos que haja dois estados autônomos que se respeitem, o estado palestino e o estado israelense. Você chegou a dizer que o povo de Israel, chamar Israel, não o governo de Israel, mas o povo de Israel de povo irmão. Nós abominamos o antissemitismo, nós não gostamos que, por exemplo, os judeus sejam tratados de maneira, como se fosse um bloco monolítico, como se todos os judeus fossem iguais, como se, por exemplo, aqueles judeus que vão às manifestações antidemocráticas com a madeira de Israel representassem todo o povo judeu. A gente abomina o antissemitismo, mas, curiosamente, Lula, você tem essa postura e eu também, mas eu fui duramente atacado pela esquerda, cara, por ter essa postura. A esquerda fez, setores da esquerda, não toda a esquerda, mas setores da esquerda fizeram uma campanha antifamatória terrível contra mim pelo fato de eu ter ido a Israel fazer uma palestra na Universidade Hebraica e pelo fato de eu defender a paz no Oriente Médio, de eu ser contra o antissemitismo e, ao mesmo tempo, ser contra o colonialismo. Quer dizer, é de uma estupidez. E aí eu acho que você foi poupado das críticas porque você é um homem heterossexual e eu sou um gay. Então, a esquerda utilizou essa questão para me atacar, para fazer vazar a homofobia. Olha, eu penso que há também vários setores da esquerda em compreensão. Eu fui, muitas vezes, o pessoal, tinha muita gente no PT que não queria que a gente conversasse com o povo judeu. e o meu problema não era com o povo judeu. O povo judeu tem direito de ter seu Estado. Da mesma forma que o povo palestino tem direito de ter seu Estado. É por isso que o PT oficialmente, no meu tempo de governo, o Estado brasileiro reconhecia a necessidade de se legalizar o Estado palestino e, por isso, nós reconhecemos o Estado palestino da mesma forma que reconhecemos o Estado de Israel. Eu não acho que a existência de um Estado significa anular o outro, não. Os dois podem conviver. Eu fui na Palestina, eu fui inaugurar uma rua chamada Brasil, estive com o presidente, depois eu fui a Israel, estive com o primeiro ministro de Israel e fui no parlamento de Israel fazer um discurso em defesa da criação do Estado palestino e da paz no Oriente Médio. Sabe? E as pessoas diziam que eu ia ser vaiado e eu fui aplaudido por todo o Congresso judeu. Fiz reuniões com as organizações sociais, fiz organizações com o jeito que era contra, com o jeito que era a favor. Porque, veja, se você não coloca todos que têm a diversidade numa mesa de negociação, você não quer paz. Os americanos achar que é o secretário de Estado americano que vai encontrar a paz é um lê de engano. Você tem que colocar todas as pessoas em torno da mesa, sentar, discutir quantas horas for necessária para encontrar a paz. O que não pode é a mesma ONU que teve força para criar o Estado de Israel não queira exercer essa mesma força para criar o Estado palestino. A ONU demarca uma área, o Israel vai invadindo aquela área e a ONU não faz nada. Mas a mesma ONU que criou soldado para garantir a fronteira de Israel, ela tem que colocar para garantir a fronteira do Estado palestino. concordo, concordo. É um comportamento equânime da ONU. Acontece que os Estados Unidos não obedecem à ONU para nada e nem Israel. Você percebe que Israel não obedece quase nenhuma decisão da ONU porque tem o apoio americano. Então, é por isso que o PT, é por isso que eu no governo, eu e o Celso Amorim, trabalhamos muito para mudar o Conselho de Segurança da ONU. Nós queríamos que entrasse a Índia, nós queríamos que entrasse a Alemanha, nós queríamos que entrasse o Brasil, nós queríamos que entrasse um outro país da África, nós queríamos que entrasse... Poderia entrar mais a África, poderia entrar a Nigéria, África do Sul e Egito, poderia entrar Brasil e México, Brasil e Argentina, inclusive mudar o jeito de decidir. Se o Brasil estivesse no Conselho da ONU, o Brasil não tinha que ter uma decisão só. O Brasil teria que ouvir a América Latina para chegar lá com a posição continental e a gente tinha a Rússia favorável, a gente tinha a França favorável, a gente tinha a Glaterra favorável. Quem é que não queria que a gente entrasse? Eu acho que nós perdemos ponto porque nós fomos querer que o Japão entrasse e a China não queria e porque os americanos não queriam. O baile do Conselho de Segurança já tem os pares e qualquer um que entra lá vai mudar a regra do jogo. Eu, por exemplo, não admito o direito de veto. Não admito o direito de veto. Por que um país é superior a outro? Então, essas coisas todas nós quase conseguimos. Quase conseguimos respeitando todo mundo. Eu me dava bem com o Bush, me dava bem com o Bana, me dava bem com o Clito, me dava bem com o Gital, me dava bem com o Gipim, me dava bem com o Mervedev, me dava bem com o Putin, me dava bem com o Chaves. Sabe, porque o papel de um presidente da República é tentar estabelecer uma política de favorecimento, de crescimento da região. Aquilo que o Chico Buarque falou, eu tratava bem o Bush, mas tratava bem o Evo Morales. Eu tratava bem o Bush e tratava bem meus companheiros do Uruguai. Então, é isso que falta. falta grandeza nas pessoas que governam o Brasil hoje. Falta líderes no mundo, viu, Jean? Você está nos Estados Unidos e você também está passando um tempo na Europa, você deve perceber que há um enfraquecimento da liderança política e há um fortalecimento da burocracia. Na Europa, quase que você não encontra líderes, quase tudo, instituições burocráticas que mandam, comissões para tudo quanto é coisa de cadê os políticos que foram eleitos para decidir que não existem. Nós precisamos de uma nova safra de políticos como você, como Barack Obama, homens que, como a Cristina Kirchner, por exemplo, ou Nestor Kirchner na Argentina, ou seja, uma geração de líderes políticos que tentaram construir um respeito, que tentaram construir e respeitar a autonomia dos povos. O que a gente tem hoje é um sujeito na presidência do Brasil que é tóxico, que é racista, que aponta, que pratica racismo contra a China, por exemplo, que tem uma postura de vassalagem em relação a Donald Trump, que é outro racista também. E por falar em racista, Lula, os Estados Unidos estão vivendo uma efervescência, um levante do povo preto com a participação dos brancos antirracistas, um movimento que repete ou lembra ou alude ao movimento pelos direitos civis, à luta pelos direitos civis. Tudo isso por causa do estupim, o assassinato do George Floyd por um policial branco. A brutalidade policial, o racismo das polícias, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, é algo que preocupa o mundo democrático, que preocupa as pessoas. O PT foi um partido que enfrentou muito o racismo. O PT estruturou a CEPI, a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, você teve a sensibilidade de indicar Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal, o primeiro ministro do Supremo negro, de pele preta, um homem preto. O PT tem Benedita da Silva, que foi deputada constituinte, teve Jurema Batista, teve o ministro da Igualdade Racial, esqueci o nome dele agora. Bom, enfim, eu não vou... o Edson, que era deputado federal no Rio de Janeiro. Edson, pronto, o Edson. Apesar disso, apesar do PT ter feito também políticas de promoção da igualdade racial e de inclusão de pretos, sobretudo nas universidades e em cursos onde eles estiveram excluídos, apesar disso tudo, certo? O racismo permanece ainda como... O racismo segue estrutural, segue sistêmico, segue inconsciente. e me parece que há uma dificuldade da esquerda em colocar o racismo como uma luta, como um aspecto central no enfrentamento da desigualdade social do Brasil. O problema do Brasil não é só... A desigualdade social no Brasil não é só uma questão de classe, é também uma questão de raça. Você não acha isso? E antes de você responder, eu queria comentar uma coisa. O professor Sidney Chalhoub, professor de história daqui da Universidade de Harvard, que foi responsável, inclusive, pela minha vinda para cá, ele, o professor James Green, da Brown University, ele me contou uma história, ele disse que a Sueli Carneiro, uma intelectual negra, disse que, no fundo, o golpe contra a Dilma foi um golpe contra os negros, contra o povo preto. E aí ela faz o seguinte raciocínio, ela diz, é um golpe contra Lula, contra todas as políticas que os governos Lula fizeram, e, ao mesmo tempo, é um golpe contra os pretos porque Lula não é branco, certo? Lula pode não ser preto, mas Lula não é branco. Lula é nordestino, faz parte desse contingente de não-brancos, de pessoas miscigenadas, como eu, por exemplo, que sou filho de um casamento interracial, uma mulher branca com um homem preto. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa dificuldade da esquerda em lidar, enfrentar, colocar a questão racial como uma questão central no enfrentamento da desigualdade no Brasil. Jair, quando eu estava no governo, você deve ter acompanhado, talvez eu não tenha feito tudo o que era preciso fazer, mas eu acho que nós fizemos muito mais do que já tinha sido feito em qualquer outro momento da história desse país. Eu lembro de uma vez que eu tive uma conversa com o Haddad, e eu estava preocupado com esse racismo estrutural, e o dia para o Haddad a gente vai mudar isso o dia que a gente começar a ensinar a história africana na escola brasileira. Quando uma criança de seis, sete anos começar a aprender a história africana ou como aprende a história brasileira, a gente vai chegar com esse jovem na universidade um homem livre, sem preconceito, sem racismo, sem... E a gente criou, então, a gente tentou, tentamos incluir um currículo oficial da educação básica, nós tentamos incluir na educação básica a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Eu não sei se ficou funcionando depois que eu deixei a presença da República, mas o nosso programa Quilombola foi uma coisa extraordinária, e eu lembro que a gente não fez tudo o que era possível fazer, o Estatuto da Igualdade Racial foi uma coisa extremamente importante, e não é uma coisa fácil, você não pensa que era fácil a gente encontrar um negro para a Suprema Corte. Eu esperei quase seis meses para ver quem era que estava qualificado para ir para a Suprema Corte, porque, às vezes, as pessoas indicam sem ter dimensão da qualificação intelectual que a pessoa tem que ter para ser ministro da Suprema Corte. Certamente, tem muita coisa que eu não consegui fazer, que o nosso governo não conseguiu fazer, mas o orgulho que eu tenho é que nós fizemos muito mais. Hoje, eu tenho orgulho, hoje nós temos 52% dos estudantes universitários negros ou pardos. Isso, se você for numa universidade federal hoje no Brasil, você vai perceber a diferença da cor dos estudantes. A gente garantiu, e eu acho que essas coisas é que motivou uma raiva contra a Dilma, uma raiva que colocaram os demônios para funcionar contra a Dilma, colocando o Eduardo Cunha na presidência da Câmara para tentar fustigar toda e qualquer política da Dilma e conseguir infernizar a vida da nossa presidenta e inventaram a mentira e tiraram ela. E eu, desde aquela época, antes de eu ser preso, eu tinha noção que aquele processo era para mim. Por que eu tinha noção? Porque eu tinha certeza de que se eu fosse participar das eleições de 2018, eu seria eleito presidente do primeiro turno. Eu tinha certeza. E eu não acreditava que eles deram um golpe na Dilma para me deixar votar para a presidência. Sabe? Então, aconteceu tudo o que você já conhece e eu acho que o golpe foi um golpe contra a inclusão social do povo negro e do povo pobre desse país. Eu tenho depoimentos extraordinários de meninas negras que pegaram bolsa do ProUni e foram estudar em universidades pagas em Belo Horizonte, em Goiás. Ao invés das amigas que pagavam festejar que uma pobre que não podia pagar estava sentada do lado dela, elas tinham ódio. Por que aquela preta estava estudando de graça e ela não? Ou seja, sabe aquele negócio, Jean? Eu defendo os direitos humanos, mas aquele homossexual não pode estar no meu restaurante. Eu defendo os direitos humanos, mas eu acredito em Deus, sou temente a Deus, mas aquele negro não pode entrar no meu teatro. Então, fique imaginando, Jean, eu, um pernambucano de Gareunce, que fui comer pão pela primeira vez com sete anos de idade, somente com o quarto ano primário, cheguei à presidência da República do Brasil e tenho o dobro de título do doutor Oralda Scalda do Fernando Henrique Cardoso e nunca pedi nenhum. O Fernando Henrique Cardoso pedia e colocamos em treze anos mais de estudantes da universidade que eles colocaram há um século e mais ainda. E nós conseguimos fazer, você imagina, eu, quase que um sem analfabeto, vou passar para a história como presidente que mais fez universidade na história do Brasil, mais fez escola técnica na história do Brasil e mais colocou estudantes na universidade. então era preciso dar um golpe porque eles tratam, eles tratam a educação como gasto. Exato. Eles tratam o dinheiro da saúde como gasto, eles não tratam nada como investimento. O investimento é só aquilo que eles investem em publicidade para Globo, é só aquilo que eles investem para Vale, é só aquilo que eles emprestam para o Quetal. Tudo isso é investimento. Não importa que o empresário não invita, não gera o emprego. Sabe? Mas agora, tudo aquilo que é para cuidar do povo é gasto. E eu tratava isso como investimento. Eu te confesso, já uma coisa que eu posso falar agora. Eu não tinha noção da perversidade da elite brasileira. Não tinha. Sabe? Porque eu comecei a minha vida, eu sou um negociador nato. Eu fui dirigente sindical, participei das greves mais importantes, fiz negociações, sabe? Andei por esse país ajudando o movimento sindical, sabe? Levei para o meu visto o Zé Alencar, que era uma figura excepcional, um ser humano de uma dignidade extraordinária. Para ser meu visto, foi a maior junção entre o capital e o trabalho que aconteceu na história do Brasil. Ou seja, mesmo assim, mesmo assim, essas pessoas tinham ódio de mim. Por que que esse operário está aí? Esse não é o lugar deles. levar índio dentro do Palácio do Alvorada, levar sem teto, levar homossexual, levar LGBT, levar mulher, levar, sabe, os portadores, as pessoas com deficiência, os cegos, e seus cancão-guia dentro do Palácio? Como é que pode entrar um cachorro dentro do Palácio? Eu falava, era simples, é porque o cachorro é o cego, é o olho do cego, é isso. Então, eu acho que tudo isso foi desaforado demais para eles. É por isso que o Merval, mesmo quando eu tinha 87%, ele dizia que eu tinha acabado. Você sabe, eu estou acabado desde que fundei o PT. Eu era unanimidade no Brasil. Se você é muito jovem, mas nos anos 80 era unanimidade quando eu dizia eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política, eu era unanimidade. Quando eu resolvi gostar de política, pronto, acabou a unanimidade. Então, eles não gostam de mim, xingam e fazem o que quiserem como não gostam de você. Como não gostam de você. Hoje eu vi o teu discurso, eu vi o teu discurso na defesa da Dilma na Câmara. Tá? Se a gente tivesse no Brasil 50 pessoas que tivessem o caráter, que tivessem a dignidade e a postura de defesa humana que você teve, certamente a gente mudaria esse país. Sabe? Eu agora, por exemplo, eu agora, por exemplo, o Globo pediu para fazer uma matéria comigo. Sim. E eu, educadamente, mandei uma carta para o jornalista dizendo que eu não posso dar entrevista para o Globo enquanto a organização Globo não pedir desculpa pelas mentiras que contaram a meu respeito. Eu não posso fingir que não aconteceu nada comigo. Sabe? Eu não posso fingir que eles não me acusaram. Não posso sentir, não posso deixar de reconhecer que eles tentaram destruir a minha biografia. Eu duvido que tenha na família Marinho uma pessoa mais honesta do que eu. E eles criaram a minha imagem de ladrão nesse país porque interessava destruir a minha biografia e não vão conseguir destruir. Então, eu não posso dar uma entrevista agora e eu não tenho raiva, eu tenho caráter. Sim. Eu tenho ódio, eu tenho dignidade. Isso eu aprendi com Dona Lindor. Maravilha. Deixa eu comentar uma coisa com você. Eu fiz um post que é uma citação sobre... Eu faço uma paráfrase de um verso de Caetano Veloso de uma música dele chamada Desde que o Samba é Samba. E eu comparei você ao samba, né? O samba, as pessoas estão sempre proclamando o fim do samba, a morte do samba e o samba está sempre aí, o samba está sempre para nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer. As pessoas, Lula, perdem a dimensão de que você é uma ideia, você é uma instituição, mas você também é uma pessoa. Você é uma pessoa com valores seus, com seus princípios. Então, às vezes, eu acho que as próprias pessoas do nosso campo desrespeitam essa dimensão, essa dimensão humana de alguém que tem o direito, sim, de não assinar um manifesto que não fala dos trabalhadores, de não assinar um manifesto de uma frente ampla que ignora os trabalhadores, que ignora as políticas neoliberais que estão atacando os direitos dos trabalhadores e vulnerabilizando as pessoas. Muita gente da esquerda esquece que você tem o direito de ir, e aí é o seu direito, não é o PT, porque o Haddad assinou o manifesto, o Celso Amorim assinou o manifesto, outras figuras assinaram, mas você não assinou, isso é um direito seu. E aí as pessoas perdem essa dimensão do que você tem esse direito, você é coerente com os seus princípios e você não é obrigado, por exemplo, para que você dê uma entrevista para o Globo, uma vez que o Globo historicamente, as organizações Globo historicamente, sim, trabalharam no limite da fake news contra você e contra o PT. Eu dei uma aula para a Fundação P.C. Abramo que vai ao ar no curso de 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 ai meu Deus, política digital, né, aqueles que a Fundação P.C. Abramo está fazendo, e aí tem um módulo que vai tratar das fake news e eles me convidaram para fazer uma aula. e aí na aula eu expliquei que as fake news, embora elas pareçam novas porque a palavra se popularizou a partir de 2016, as fake news existiam antes dessas novas tecnologias. As fake news eram perpetradas, construídas e circulavam nos meios de massa, né, havia jornais que trabalhavam no limite das fake news e sim, as organizações Globo trabalharam muitas vezes no limite das fake news contra o PT. eu tenho respeito pelas organizações Globo, as organizações Globo fazem coisa que eu gosto, por exemplo, telenovela. Eu tenho amigos de esquerda que trabalham no setor de teledramaturgia da Globo, que são todos de esquerda, são todos incríveis, aliás, a Globo não seria a Globo sem os artistas de esquerda, todos que trabalharam lá, que trabalham lá, dos atores, figurinistas, roteiristas, diretores de arte, músicos, ou seja, a Globo também abriga um contingente de pessoas de esquerda, claro, então eu gosto de muita coisa que a Globo faz, mas eu sempre fui crítico do jornalismo da Globo e você tem razão e as pessoas deveriam respeitar esse seu direito, o direito de você ser coerente e dizer, não, eu não vou dar uma entrevista para o jornal Globo porque o jornal Globo até hoje não pediu nenhuma desculpa, mesmo depois de Glenn Greenwald desmascarar a Lava Jato através da série de reportagens Vaza Jato, o Globo não pediu desculpas em nenhum momento, então acho que você está certo, cara, de verdade. Eu não queria polemizar sobre a questão do manifesto porque cada um assina o manifesto e quiser assinar. Eu apenas constatei que aquele manifesto ele tinha um viés, um viés, sabe, de ser um manifesto que não criticava o Bolsonaro, mas não pediu impeachment. no dia seguinte só o editorial do jornal Globo dizendo até Bolsonaro pode vir, outros diziam até o Moro pode assinar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu posso perder a vida como posso perder uma eleição, como posso perder um amigo, o que eu não posso perder é a minha dignidade. Isso, para o nordestino, vale muito. se alguém aqui do sul não dá valor, eu quero que ele saiba que lá onde eu nasci a gente dá muito valor. Se você pegar o Jornal Nacional, ele já tem mais de 300 horas de Jornal Nacional contra o Lula. Não é neutro, não, é contra o Lula, é me chamando de ladrão. É dizendo corrobei. Então, eu não posso pactuar com o jornal que quando sai o Intercept, ele não dá nenhuma matéria dizendo que não tem prova. Mas quando o Moro mostra uma fita, ele dá. Eu não posso compactuar com um jornal que pactua com o juiz, porque o Moro, você acha que eu tenho o prazer de falar o que eu vou te falar agora? Mas o Moro nunca se comportou com o juiz, no meu caso, ele se comportou como um canalha, como um mentiroso, como um algoz ligado ao Bolsonaro. Como é que eu posso respeitar um homem desse? Eu agora posso ah, não, tá bom, aconteceu, aconteceu, sabe? Uma vez eu briguei com um companheiro meu, seguinte, esse companheiro meu tinha sido torturado no dox, muito torturado, durante 75 dias. E passado um tempo, esse companheiro falou assim pra mim, ah, eu encontrei com o meu torturador num restaurante, tomando uma cerveja. Eu falei, você não fez nada? Ah, não, eu não fiz nada. Ele falou, ah, eu nunca briguei, eu nunca dei um tapa em ninguém já, mas eu compraria uma cerveja e quebraria na cabeça dele. Sabe? Sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu sou um homem de paz, rapaz, eu nunca briguei na minha vida. Eu gosto de respeitar todo mundo, isso eu aprendi com uma mulher analfabessa já. Sabe? a minha mãe nunca ensinou a gente a ter raiva de nada. A gente tava com fome, não tinha comida pra colocar no fogo. Ela falava, a mãe já vai ter. A mãe já vai ter. Agora, eu não posso, eu não posso, sabe? Eu li um livro sobre a escravidão, um livro sobre Minas Gerais, sobre tudo. O senhor Dizem mandava dar 500 chibatadas no negro, depois que ele tava todo arrebentado, não tinha dado 500, tinha dado 450, pegava sal e pimenta e jogava em cima desse coitado e mais vinagre, colocava uma corda no pescoço e levava ele pra andar pro seu dono e ainda ele tinha que estar sorrindo, ele tinha que agradecer. Que loucura que é essa? As pessoas falam de mim, me torturam, me ofendem, invadem a casa do meu filho, sabe? E eu tenho que rir pra ele, não, aquilo não foi nada, gente, já passou, não, pra mim não passou. Eu, 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 não faço conta de críticas políticas. Se você tiver divergência comigo, você pode fazer a maior crítica política minha e eu te encontrar, eu vou te dar um abraço, porque nós somos apenas adversários. Agora, quando as pessoas mentem sobre a minha honra, quando as pessoas dizem que eu tenho alguma coisa ilícita no meu governo e eu cansei de, cansei de desafiar Moro, cansei de desafiar o TRS-4, cansei de desafiar empresário, cansei de desafiar juiz, cansei de desafiar essa política, eu quero que me mostre. Se tiver um real na minha vida, torne público e prove que tem que eu estou desmoralizado. Era a única coisa que eu pedia pro Moro. Quando eu fui prestar depoimento, eu falei pro Moro, juiz, você está condenado a me condenar, porque vocês já mentiram demais e quem conta a primeira mentira é obrigado a continuar mentindo a vida inteira, Jean, pra justificar a mentira. Então, eu não tenho raiva, não, eu quero justiça. eu quero impulsar o processo do Moro, espero que a Suprema Corte cumpra com as suas obrigações, sabe, porque eu não posso aceitar isso e vou continuar brigando, ou seja, pra Globo eu já estou morto, sabe, eu não insisto, sabe, mas eu vou te dizer uma coisa, meu caro, eu ressurjo, sabe, do povo brasileiro, da mesma forma que eu tenho. Não adianta tentar execrar uma pessoa como você, Jean, não adianta tentar execrar, não adianta tentar te humilhar, sabe, porque tem muita gente boa nesse país, gente decente, como eu, que vai te defender com uma dignidade que você não tem noção. Você não tem noção o quanto você representa pra mim. Ah, mas ele é um sexual, independente dele ser um sexual ou não, ele é um ser humano de, 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 com H maiúsculo, sabe, é um homem extraordinário e o Brasil precisava ter muitos deles. Obrigado. que você saiba do carinho que eu tenho por você, da minha alegria que você possa, sabe, estar bem, qualquer coisa que você precisar, que eu puder te ajudar, eu estou inteiro à disposição. Eu, graças a Deus, construí muito respeito no exterior, eu trato todo mundo com muita decência e vou continuar brigando no Brasil, sabe, pelo, vou te contar só um dado. Eu, durante muito tempo, briguei com meu companheiro Hélio Bicudo no tempo, porque o Hélio Bicudo era meu companheiro, para colocar a fome como direitos humanos. Porque dava-se a impressão que o direito humano era só a questão de preso político. Pelo amor de Deus, a fome, a educação são coisas de direitos humanos. Não tem, não tem, não tem maior violência sabe, ao direito dos humanos do que uma pessoa não ter o que tomar café de manhã, não ter o que almoçar. Não tem maior ofensa do que uma pessoa não ter, sabe, condição de estudar. Então, já querido, você não tem noção de como me fez bem essa conversa com você. É uma pena que eu falo demais, eu queria falar menos por causa de banho. Não, eu falei muito bem. Vou dar uma risada para o Jean para dar um pouco de risada, porque ele quer que eu esteja sempre sério, sempre se fudo. Adélia, foi muito bom. Ganhei minha quarta-feira com você, querido. Querido, aonde você estiver, saiba que tem um homem que ama um outro homem que luta e que tem coragem que é você. Muito obrigado. Um beijo no coração e saiba que você pode contar comigo aonde você estiver, na luta que você estiver. Obrigado, meu querido. Só para dizer para você que meu irmão dedicou o diploma, meu irmão mais novo, o Ricardo dedicou o diploma de direito dele quando ele se formou a você. Gosta muito. Minha família, aliás, meus amigos todos gostam muito de você. A gente vai superar porque há muita gente boa espalhada pelo Brasil, como diz a canção de Milton Nascimento, que vai fazer desse lugar um bom país, que vem fazendo desse lugar um bom país, ainda que eles nos expulsem do país, ainda que eles nos prendam, ainda que eles nos matem, como fizeram com Marielle Franco, ainda que eles nos ataquem, e nós somos resistência. Muito obrigado mesmo. Eu tenho um amor enorme com você. Nós teremos muita coisa para falar. Eu queria falar da minha mãe, Inalgo, falar do Duna Lindu, falar do papel das mulheres na reconstrução da democracia. As mulheres são muito importantes. Eu queria apresentar a Janja, que você não conhece a Janja. Eu queria até apresentar a Janja. Estou ali escutando você, Janja. Um beijo grande. Saudades de vocês. Eu ia ler uma coisa para vocês, esqueci de ler, não sei que não vai dar tempo, mas é um discurso que eu fiz em 1981. 1981. Eu fiz um discurso. Depois eu vou mandar para você. Uma coisa. É coisinha pouca que eu vou mandar para você, tá? Mas olha, um beijo no coração, querido. Te amo, meu amigo. Te amo, te amo de verdade. Você é um pai amoroso, que é o contraponto do pai castrador que esse fascista representa. Você interpela o que há de melhor em nós. Nós somos o melhor Brasil com você. E ninguém vai apagar, nem mesmo uma organização poderosa como a Rede Globo pode decretar a morte de ninguém. Você não está morto, você não vai morrer, nem nós vamos morrer. Nós somos resistência. Como nossas mães foram, como a sua mãe foi, como a minha mãe foi, como as mulheres nesse país são, como as mulheres pretas nesse país são. Nós sabemos disso. Então, muito obrigado mesmo. Foi um prazer. Eu espero que no futuro a gente possa conversar de novo, viu? Um beijo. Não sei que uma hora fosse tão pouco tempo, porque eu tenho tanta coisa para falar com você. Eu tenho perda de companheiros, mas não dá. Um beijo. Tchau, tchau. Que ótimo, gente. Muito bacana. Muito obrigado a todas e todos vocês que participaram dessa live. Uma hora, de fato, é muito pouco para falar com o Lula. São muitos assuntos. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês e o Lula, né? Porque é impressionante. O Lula é um político do século... Ele era um político do século XXI no século XX. É incrível a sensibilidade dele, a percepção aguçada, a percepção política, a sensibilidade política. E a gente precisa louvar. Eu sou filiado ao PSOL, eu fui deputado pelo PSOL, mas eu não sou antipetista. Acho o antipetismo uma das doenças mais terríveis. O antipetismo pavimentou a avenida. Foi o abre-alas para o bolsonarismo e para o fascismo no Brasil. Acho que a gente precisa se curar do antipetismo. Muito, muito, muito obrigado a todas e todos vocês que participaram. Foi incrível. Foi maravilhoso, viu? E a próxima live, caros amigos, eu vou anunciar a semana que vem. Quero que vocês mandem perguntas e continuem participando. Eu estou tão, assim, emocionado que eu nem sei o que eu digo direito. Muito obrigado, gente. Um beijo e até a próxima live, caros amigos.